Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Daniela na casa dela. E a gente vai comer o que, gente? Cupuí. Cupuí? Eu mostrei pro pessoal ver. Olha aí pessoal, cupuí, ó. Quem foi que tirou esse cupuí? Foi o avô. Foi o avô dele, o tio Carlos, ó. Vocês já comeram cupuí com esse cupuí pra lá também? Não sei se pra lá dá. É uma frutinha docinha, né, Daniela? Sim, é muito doce. A gente vai comer aqui pra arrefestar e adoçar a nossa vida nessa tarde maravilhosa. A casquinha dele tem um pico, ó. Tem umas sementezinhas dentro, é muito gostosa. Hum! É gostoso? Esse aqui é o Ravi também, né, Ravi? O irmão do Raendos. Isso aí é fácil. Diz pro pessoal aí qual o gosto que tem, hein, Rai, dessa frutinha. Ela é doce ou é azeda? Azeda. É azeda? Ela é azedinha no final só, pessoal, mas ela é docinha, viu? Só no fim que ela dá um gostinho de azeda. Pega, Ravi. Não, não dá pra ele não, que ainda não pode comer não, ainda não que não ouviu. Dá um cadastinho pra ele. Vai dar pra ele não. Olha ele fazendo careta. Pega, amor, pra ele. Vai te dar pra fazer até doce dele, viu, gente? Ele tem tipo um marguinha dentro, ó. Olha, Ravi. Tem gente que engole o caroço. Eu, quando era criança, engolir. Mas agora a gente tem mais a coragem, né? Não tá com o caroço na boca, não, né? Olha aqui, ó. Gostou? Se chover, a gente vai jogar bola depois na chuva. Tá muito mais pra chuva. Mas só se for só chuva. Porque se for chuva contemporâneo, a gente não vai brincar, não. Porque é perigoso. Por quê? Porque pode dar raio. Sabe o que eu encontrei ontem, Rai? É. No meu quarto? Balão. Só que eu tenho que ir lavar eles que estão... Sujo? É, fazia tempo que tava lá. Vamos lavar, entendeu? Uhum. Vamos brincar com ele? É. Olha a tua mãe te dando, ó. Vai lá, Ravi. Come. Olha lá, ó. O Daniel vai te dar, ó. Olha. Ravi já tá na fase, gente, que ele come tudo que der. Sim. Minha mãe sim. Tá confirmando. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira do balão, né, Daniel? Sim. Vamos colocar um pano no nosso rosto, né? Vamos brincar da pata cega. E quem tocar no balão e conseguir estourar ele vai ganhar os bombons que estão lá dentro. Então vamos lá fazer brincadeira. Eu vou primeiro amarrar aqui na Daniela, ó. Depois eu vou amarrar a... Vou pedir a ajuda do Davi pra amarrar em mim. Vou colocar aqui no rosto dela. Peraí. Bora ver. Ah, tá. Não sei se ela tá vendo, mas eu vou dar mais uma reforçada depois. Tá, né? Tá, não? Tá machucando? Não. Tá, não? Então dá outra. Pronto. Acho que a Daniela não tá vendo. E a gente vai girar, né? O Davi vai girar a gente. E agora eu mesmo vou atacar a minha. Vou usar essa preta aqui, ó. Ela parece ser transparente, mas eu também vou reforçar bastante. Aqui, ó. Vou amarrar aqui. Gente, não tô vendo nada. Tá bom? Cadê? Já? Agora nós dois estamos sem ver nada. O Davi vai pegar e vai girar a gente. E depois que a gente vai tentar, a gente vai olhar que tá o balão. Porque aqui a gente sabe mais ou menos que tá pra trás da gente também. Só que ele vai girar a nós. Depois a gente vai perder a direção. Né, Daniela? Cadê a Daniela? É verdade. Cadê a Daniela? Então, gira a nós, Davi. Cadê o Raíndra? O que vai girar a nós? Vem cá, Raíndra. Gira a nós. Gira. Gira a nós. Gira o nosso corpo. Isso. Gira. 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 Gira a Daniela também. Gira a Daniela. Tua mãe. Girou? Girou. Tem ele. Girou? Já. O seu? Ele, Davi. Se tiver correndo perigo de se machucar, eu canto sua vida, tá bom? Já pode ir, Davi? Pode sim. Já? Já. Já. Ai, meu Deus. Tá em perigo, tá em perigo. Tá em perigo. Ai, peraí, calma. Pessoal, agora a gente decidiu ficar uma de um lado e outra de outro, porque a Daniela acabou se machucando agora aqui pra ver se a gente consegue achar o balão mais rápido. E nós mesmos vamos nos girar agora, né? Se vira, Daniela. Pode virar. Tá se virando? Vamos. Já, agora a gente pode ir, já. Vai. Que duro. Vai. 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 Ai, está vindo. Pessoal, agora a gente vai brincar na briga de galo, que é quem conseguir estourar primeiro os balões que estão no pé do outro, né gente? É, só tem que tomar cuidado com o pé do sua mãe, viu? A gente tá machucado, já não tá brincadeira. Então, vamos lá, valendo! É, tia, tia, o meu desfocou! Cuidado com o teu papai. O teu desfocou, pai? O teu desfocou, o teu desfocou, o teu desfocou! O Daniel que ganhou, gente! Ah, eu não ganhei, não! O Daniel que é bom no mergulho! Tá foda-se, tá foda-se, já caiu com o meu pistol do nosso! Pô, né? Então, o Saga tá boa demais! Não vai fazer a competição, né? Vamos! De quem? De quem? Chega lá na talba, né? Não, na talba não! Vamos fazer outro... Vamos marcar outro ponto! Vamos pensar daqui! Vai pra lá! Vai lá com o garfo! A gente tem que marcar um ponto de referência pra ele vir! Vem, tá rindo, né? Entendeu? Agora, pra ver que a gente vai pra cá, a gente vai pra lá ou vai assim, ó? O que que tu diz? Passando da... Não, não! Eu acho que vai encostar naquele galhinho ali! Será que o pessoal consegue ver, Davi? Naquele mais alto? É, naquele mais alto de galhinho ali, assim, sem folha! Sim, consegue! Então, a gente vai até lá pra ver quem chega primeiro! Quem tem que tocar lá, a pessoa tem que tocar lá e volta aqui! Daí que vai ganhar! É daqui de trás, viu? Fica daqui, ó! Daqui vai atrás, bonito! Então, olha, três! Vai daqui de detalhes, né? Um, dois, três, e já! Vamos, dois, três, e já! ela aqui desce ela desce tu disse sem folha ela desce aqui menina não tu disse essa sem folha meu deus ai erro já 2, 3, 1 eu consegui eu ganhei eu perdi a ponteira meu deus meu deus meu deus estou suda acho que entrou na água bora voltar agora bora voltar agora bora voltar agora perdi minha ponteira meu deus olha que ela tem eu deixo a música? não, não pode porque você está filmando vamos brincar de bola uma bola de futebol vai ponte o seu ponte o meu ponte o meu ai foi mal meu braço deu a direção para lá ai sorry de novo é que aqui é meio que de barranca tchau eu peço eu Cadê a Daniela? Vai! A gente não tá nem marcando Conta o meu Não pisa aí, não Bora, que eles vão Nós fizemos ar, nós fizemos todinho lá no paré Nós fizemos ar, nós fizemos todinho lá no paré Nós fizemos ar, nós fizemos ar Aqui, tem muito ali Tá tudo lá no paré Cadê o doco? Jesus! Bora jogar Bola aí Aqui eu tô Olha a Daniela Tá, Henrique, eu tô filmando aí, viu? Tô filmando Tá, Henrique, tá, tu pra ver? Eu! Vai! Eu vou da Eu vou lá Eu vou lá Vai, Vara, eu vou lá Vara, Vara, Inna Vara, Inna Minha? Vai! Eu tô filmando ! Tchau, Tchau!